Tá sério, tá de verdade Brincadeira não Subi-la do viaduto de Bangu Viaduto velho, agora Chapa tá quente Bangu, só Deus Aí ó, fecharam o viaduto de Bangu, hein gente Olha aí, tacaram fogo lá agora E esse agora, nesse momento Tacaram fogo lá nos pneus, lá Fecharam lá, viaduto Tchau